Olha, estamos de volta com o programa da Comunidade. Quero aproveitar para mandar um beijo para os alunos lá da Rede Boas Novas, que estão todos aqui, que são os alunos da nossa querida Marquilze Pereira. Como é que é o nome de vocês? Diego, Luiz, o Edson e a Bruna, a Brita. Todo mundo aqui fazendo hoje estágio... Como voltando hora, né, para o estágio? Mais ou menos assim o negócio, senão o Marquilze dá zero. Marquilze, terça professora. Marquilze, ela está na sala. Ninguém cola não, né, na matéria dela? Não, vocês não colam não, né? Não, ninguém cola, né, minha gente? Cola não, né? Não, ainda mais aqui, né? Ensina bem, para... Ai, xibia, nossa, que puxa saco. Tá bom, tem que ser assim mesmo, minha filha. Eu também puxei o saco dos meus professores. Olha, gente, você que está aí do outro lado, aproveita aí e presta atenção nessa super dica, viu? Você que é servidor do Detran, solicite hoje mesmo o seu avancar. O pessoal está todo empolgado com o avancar aqui na redação, lá no suíte, já estou sabendo porquê. Mas você que é servidor do Detran, pode aproveitar também o seu cartão de adiantamento salarial. Ele é criado para lhe dar liberdade, segurança e conforto na hora de comprar, quando precisar. Parcelamos sem juros, sem fatura e é com débito em folha. Limite renovado mensalmente, são mais de 700 estabelecimentos que já aceitam o avancar. Você vai perder essa oportunidade? Claro que não, os meninos aqui da TV não perderam. Então, você que está aí do outro lado e principalmente você é servidor do Detran, não pode perder essa oportunidade. Solicite hoje mesmo com as nossas promotoras de vendas que estão disponíveis para atender você no Detran, que fica ali na Avenida Mário Ipiranga, número 1800, ou ligue na nossa central. 0800 046 4620. Avancar com ele, você só tem a ganhar. E aí a gente aproveita que já está falando do Avancar e já vai falar de outra coisa para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidagem. São 11 horas e 19 minutinhos, presta atenção só nessa super informação que a gente tem para você. Esse mês de abril ele tem um gostinho diferente, né? Primeiro porque nesse mês de abril que acontece o café da Páscoa lá da nossa querida Patrícia Teixeira, já estou reservando o dia para poder ir para lá e também é o dia, é o mês em que a gente come chocolate, muito chocolate. Os tradicionais ovos de Páscoa já chegaram ao comércio da capital, mas preços, os preços têm afastado o consumidor porque tem muita gente procurando outras alternativas para não deixar a Páscoa das crianças passarem branco, porque ovo de Páscoa infelizmente não é barato, é caro, né? É a reportagem que a gente vai colocar agora na tela, são 11 horas e 19 minutos, vamos acompanhar? Solta para mim. Os supermercados já estão recheados de ovos de Páscoa de todos os tamanhos, sabores e preços. Alguns chegam a custar 60 reais, por isso os consumidores olham, olham, mas poucos levam. Eles reclamam do doce com preço salgado. Jociclade diz que este ano não vai dar para comprar os ovos de chocolate para as filhas. É bastante complicado devido a eu estar desempregada, mas vou tentar dar alguma coisa para elas, para não passar em branco. O problema é que a maioria das crianças faz questão de ganhar um ovo de chocolate na Páscoa. Você quer ganhar um ovo de Páscoa na Páscoa? Quero. Qual o ovo de Páscoa? Aquele. Rossio. O rosa? É. E se não tiver ovo de Páscoa? É, ela nem responde porque, é claro, quer ganhar um ovo de Páscoa. E os empresários querem vender, porque no ano passado eles já amargaram a baixa na venda dos ovos. É, e os altos preços dos ovos de chocolate fez com que eles fossem diretamente atingidos pela crise. Os comerciantes não estão otimistas e nos supermercados o estoque foi até reduzido. Disminuiu muito também a variedade de produtos apresentados. Então você vai sentir que no ano passado e o retrasado a gente tinha uma variedade bem maior de produtos. Então esse ano a gente está com uma variedade menor e com uma quantidade menor também. Então é bom comprar com antecedência. E nesse momento de crise o mercado aposta e muito nas crianças. Os ovos com chocolate e brinquedos são sem dúvida os mais desejados. O problema é que eles são mais caros também, custam em média 50 reais, mas os pequenos não abrem mão. O que você quer ganhar na Páscoa? Um ovo de chocolate branco. Com ou sem brinquedo? Com brinquedo. E se não tiver brinquedo? E se não tiver ovo? Não, vai ser... pra mim não vai ser tão assim divertido. Pra muita gente a saída pra não deixar a Páscoa das crianças passarem branco é comprar as barras de chocolate que são saborosas e bem mais em conta. A Evelyn de 9 anos diz que tudo bem, ela aceita uma barrinha. Se não ganhar ovo de páscoa? Fica chato. E uma barrinha de chocolate serve? Serve. Que jeito, né? Que jeito, né? Eu já sei que eu não vou ganhar mesmo ovo de chocolate porque o marido faz uma... 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 É pirangueira, né? Fica fazendo economia e me obrigando a ficar de dieta. Mas eu vou acabar com a Páscoa lá na casa da Patrícia. Vou comer o chocolate bom na casa da Patrícia. Vou a forra. Gente, assim, tá na crise, né? Infelizmente o ovo de chocolate, ele vai na onda do comércio e na onda da data comemorativa que é esse período de Páscoa. E a gente precisa... As mães em casa precisam dar um jeitinho pra não deixar passar em branco, mas pra também não ficar amargando um prejuízo muito grande. Na dúvida, aprendam a fazer um ovinho caseiro, né? Compram aquele chocolate em barra, derrete, faz o ovo decorado. Não deixa passar em branco e ainda faz economia. Porque o comércio precisa se adequar. Se tá ruim, tem que baixar o preço. Se tá vendendo caro, vai ficar sem vender. É muito simples. A conta é fácil de se fazer. São 11 horas e 23 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não pode exagerar muito no ovo de chocolate, não. Vamos manter aí a linha, manter a dieta, ficar magrinho. Até porque o chocolate também faz maior saúde, né? Demais. Muito faz maior saúde. Tudo tem que ser equilibrado. São 11 horas e 23 minutos. Aproveitando aí que a gente tá falando de saúde, tá no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje o Bruninho, o Bruno Fonseca, tá lá na Fundação Alfredo da Mata. Onde testes rápidos de HIV estão sendo realizados. É muito importante que a gente cuide da nossa saúde. E principalmente estão realizando, estão em campanha, né? Os trabalhadores lá da saúde do Alfredo da Mata, porque os números de casos de HIV estão aumentando. Principalmente entre os jovens. E o Bruno vai trazer agora pra gente com a Ciências Cuidados e como é que tá sendo feita essa campanha lá na Fundação Alfredo da Mata. Bruninho, é contigo. Bom dia. Muito bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a você que acompanha a programação aqui da Tem Tempo. Nós falamos ao vivo, aqui direto da Fundação Alfredo da Mata. Onde na segunda-feira começou aí uma intensificação dos exames HIV que previne aí, faz esse diagnóstico. É um exame muito rápido, é um teste rápido. A gente tá aqui nesse local, Márcio, onde as pessoas ficam aqui, né? Começou na segunda-feira e vai até sexta-feira. Olha só, aqui elas vão saber mais sobre o assunto, como se prevenir. E olha só, Márcio, em 2015, a Fundação Alfredo da Mata diagnosticou 213 novos casos de HIV, sendo 32 casos em mulheres e 191 casos em homens. Em 2016, foram realizados 4.492 exames para HIV, sendo identificados 206 casos positivos, sendo 173 em homens e 33 casos em mulheres. Este número, Márcio, apresenta 13,5% do total de casos notificados no estado do Amazonas e 16,1% dos casos notificados na capital Manaus. Dentre os casos positivos, a faixa etária, Márcio, é predominante de 20 a 24 anos, com 29,7% dos casos positivos. A semana de conscientização do diagnóstico procede do vírus causador da AIDS. E aqui a pessoa pode chegar a partir das 7 da manhã até as 3 da tarde, pode fazer o exame rápido, vai ali na salinha. A gente vai já já mostrar como é esse procedimento. Só para você ter uma ideia também, Márcio, aqui em Manaus, no Amazonas, o Amazonas em ranking nacional, ele está em segundo lugar na cidade que mais, o estado que mais existe aí em pessoas com o vírus HIV. E aqui as pessoas também vão poder se prevenir de outras doenças, poder fazer os exames aí também, de outras doenças sexualmente transmissível. No interior do estado, Parintins foi para segundo lugar, o primeiro lugar que está entrando aí é Tabatinga, com maior índice de HIV. O terceiro lugar fica com índice de aquatiário. A gente vai conversar agora com o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, o doutor Helder Cavalcanti. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui. Doutor, como é que é feito o trabalho com as pessoas que, às vezes, possam identificar o vírus HIV? Bom, inicialmente, feita a triagem sorológica, o teste com a gotinha de sangue da palma do dedo, em torno de 4,5% dos testados positivos. Uma vez positiva o vírus HIV, a pessoa é atendida por uma equipe multiprofissional, que inclui o psicólogo, o médico, o enfermeiro, o assistente social, o farmacêutico, e é iniciado o tratamento. Como é que é esse tratamento? É psicológico? Até porque eu acredito que quando a pessoa sabe que está com esse vírus, o psicológico afeta muito e agrava a doença, né, doutor? Bom, o tratamento também é multifacetado. Tem o tratamento medicamentoso, que é a medicação antirretroviral. Tem o tratamento psicológico, tem o aconselhamento, tem a investigação dos parceiros dessa pessoa, de modo que é uma equipe multiprofissional que aborda os diversos aspectos da doença. Aqui, o exame é só para HIV? Não, nós costumamos fazer HIV e sífilis simultaneamente. Enquanto que 4,5% aproximadamente se mostra positivo para HIV, mais do que o dobro se mostra positivo para sífilis. São testes diferentes, mas feitos da mesma maneira. Uma gotícula de sangue da ponta do dedo e em 20 minutos a pessoa tem um resultado desse teste. O importante de falar também, doutor, é que aqui na Alfredo da Mata, essa semana é de conscientização, como eu acabei de falar, é uma intensificação aí para as pessoas virem fazendo o teste rápido, para realmente conscientizar as pessoas de se prevenir também, né, doutor? Mas a Fundação Alfredo da Mata, ela também está aberta todos os dias e a pessoa pode chegar aqui a qualquer momento, a qualquer momento, para fazer o teste. Entre 8 horas da manhã e 3 da tarde, nós realizamos os testes diariamente. Para que a população tenha uma ideia, no ano passado foram 4.900 testes realizados aqui com 206 casos comprovados, casos positivos. Então, há uma privacidade, há um sigilo, a pessoa chega, é atendida adequadamente, não há divulgação a não ser para a própria pessoa, de modo que essa triagem é privada, não há divulgação para terceiros, mas exclusivamente para a pessoa. E fazemos os testes de segunda a sexta-feira, no decorrer de todo o ano. Tá certo, a gente vai tentar mostrar aqui para você, que está em casa, como é que é o procedimento. Vamos aqui, doutor. A pessoa chega, né, aqui senta, é atendida e vai passar por esse procedimento. Vem até uma salinha, né, vamos vir aqui, ó. Vem até uma salinha e faz aqui, né, no final, né. A gente vai conversar aqui com o enfermeiro. Tudo bom? Tudo bom, doutor. Obrigado por nos receber. Bom dia. A pessoa chega e o que é que faz aqui dentro? Bom, aqui dentro é feita a testagem sorológica para HIV, para sífilis, teste rápido, e também a coleta para o exame de hepatite B e hepatite C, né. O exame, ele é individual, o resultado, ele tem toda uma privacidade, a garantia do sigilo do resultado, né, e é entregue para o mesmo profissional que solicitou o exame. O paciente é orientado tanto antes da testagem como após receber o resultado. A gente está vendo aí, né, que a gente vai fazer o exame agora aí? Exatamente. Vamos mostrar rapidinho, doutor, para quem está em casa, conferir de perto esse exame. A gente preserva aí a identidade da pessoa que está fazendo. Né, doutor? Tem que ter todo um procedimento, né? A pessoa entra sozinha. Em quanto tempo, mais ou menos, o resultado entra aí? Bom, aqui a pessoa faz a coleta e o resultado do exame de teste rápido está em torno de 20 a 30 minutos, se a gente já tem o resultado dos exames. Aí é emitido um laudo, que o paciente leva para casa, né, e é agendado por uma semana para ele receber o exame de hepatite B e hepatite C. Tá, a gente vai pedir para ele mostrar aqui para a gente. Gente, é feito assim, gente, é rapidinho. Dói? Não. No caso, você tem que fazer a punção da punção venosa, por culpa de hepatite, e a punção do digital no teste HIV e sífilis. Paulinho? Só vira para lá para a gente mostrar aqui, ó. Daqui, ó. Isso, muito obrigado. A gente está mostrando aí para você, que acompanha o programa da comunidade, a Fundação Alfredo da Márcia, que está fazendo esse trabalho de conscientização. A gente está mostrando aí para você que está em casa, esse momento que é feito aí, né, o teste aqui na Alfredo da Mata. Então, doutor, todos os dias, todos os dias, todos os dias, então, a gente... Obrigado, viu? Vamos agora voltar para lá, para a nossa recepção. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, esse é o procedimento aí que acontece. Você acabou de ver aqui na Alfredo da Mata. Então, é isso, né, doutor? Basicamente, é rápido o procedimento. Isso. Nós estamos oferecendo essa testagem sorológica de segunda a sexta-feira, de às 8 até às 15 da tarde. Está certo? Muito bem. Muito obrigado. Por nada. Está certo? Então, está todo mundo convidado, para quem quiser ir. É questão de prevenir, viu, minha gente? O maior ao disso tudo é que... Para vir até aqui não é só porque... Ah, eu estou com medo de estar com AIDS, estou com medo de ter pego uma doença sexualmente transmissível. O mais importante é a questão de você se cuidar e de se prevenir. Até sexta-feira, os exames aí de prevenção estão sendo feitos aqui na Alfredo da Mata, na Avenida Codajás, aqui na Cachoeirinha, na Zona Sul. Bora se prevenir, hein, minha gente? Não é mesmo, Márcia? Eu volto com você. Claro, Bruno. Claro que tem que se prevenir, porque quanto mais cedo você tiver um diagnóstico de uma doença como essa, maior, com mais rapidez você começa o tratamento, fica bom logo. Pode não ter cura, mas a sobrevida de pacientes que convivem com o HIV é enorme. Você tem uma expectativa de vida muito ampla, inclusive vive mais do que muitos parentes que têm hipertensão, que de repente têm diabetes, e você vai ter uma qualidade de vida também quando você começar o tratamento o mais cedo possível. São 11 horas e 33 minutos, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que tem do outro lado acompanhando o programa, pode ligar e participar também pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Ano passado teve eleição, hein? Daqui a dois anos vai ter outra eleição, no ano que vem já vai ter eleição de novo, e agora a gente vai conversar sobre o empoderamento das mulheres. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o juiz eleitoral, doutor Henrique Veiga, que vai conversar conosco sobre um seminário extremamente importante. Sabe quando a gente conversa com você que tem do outro lado que a gente precisa saber um pouquinho de política, precisa saber entender o que é política, para aí sim ser um crítico com informação e não simplesmente ser um crítico generalista e que sai falando mal de todo mundo sem saber exatamente a quem compete o quê. E hoje a gente vai conversar aqui, já que esse mês é um mês especial, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. A gente vai receber aqui, conversar com o doutor Henrique Veiga. Vai ter um seminário, né, doutor Henrique? Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Em nome da Escola Judiciária do TRE, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui. E dizer da nossa satisfação de estar realizando esse seminário exatamente porque esse é um tema muito recorrente nas ações que nós julgamos no TRE, que é o descaso de algumas agremiações partidárias em não dar cumprimento àquela cota de gênero que reserva 30% para as mulheres. Então, nós tínhamos por ideia realizar esse seminário em uma data próxima ao dia 8 de março, mas foi muito difícil compatibilizar com a agenda da ministra que está vindo agora para prestigiar esse nosso evento e também da nossa ex-presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes. Mas, felizmente, deu tudo certo e aí nós conseguimos a data de 31 de março. No último dia, né? No último minuto do segundo tempo, né, doutor Henrique? Olha, quem vem é a ministra Eliana Calmon e a ex-presidente do nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, a desembargadora Socorro Guedes, é aberta ao público. Acho que isso é extremamente importante, né, essa escalação, né, doutor Henrique? É aberta ao público. Esse certame terá início às 8 horas da manhã. O local será na Assembleia Legislativa, no auditório Belarmino Lins. Então, todas as pessoas estão convidadas, principalmente as mulheres, porque o que nós temos observado, só um dado estatístico, é que no Estado do Amazonas, menos de 13% das mulheres fazem parte de câmaras municipais, fazem parte, enfim, do cenário político efetivo. Menos de 13%. Então, isso é um número alarmante. E outro dado também que vai ser visto e debatido é que da cota de gênero, que seria destinado, no mínimo, de 30%, a verba destinada à propaganda política partidária é de 5% a 15% e, normalmente, fica no patamar mínimo, o que é um diferencial muito grande e que não dá uma paridade de armas na hora de disputar o voto. Olha, só para você ter uma ideia, dos 24 deputados estaduais que nós temos hoje representando o Estado do Amazonas, só tem uma mulher, que é a deputada Alessandra Campello. Dos 24, só uma mulher. Dos 41 vereadores que nós temos, só quatro são mulheres. Aí a gente discute essa legislação, que no início, quando ela começou ali, é da lei eleitoral, 9.504, teve alteração com uma outra lei, se eu não me engano, de 2006, que foi o artigo 10, o parágrafo 3º desse artigo 10, que estabeleceu essa cota mínima de 30% e de 70% no máximo para gêneros. Então, o artigo foi geral, mas estabelecendo sempre esse mínimo de 30% para as mulheres. Só um detalhe, que quando se fala 30% é a cota mínima, mas ela pode ser invertida. A cota de mulheres pode chegar também a 70%. Mas é uma situação que dificilmente vai acontecer diante do quadro que nós temos hoje. Para se ter uma ideia, das ações que nós julgamos, em muitos casos, a cota de gênero não estava sendo preenchida. E houve até uma tentativa de fraude de botar qualquer mulher, mediante até, às vezes, pedido de emprego, ia lá numa agrimeação partidária, o que fosse, pegava o documento e escrevia como candidata, só para preencher a cota. Então, isso é um alerta. Já começa errado, né? Já começa errado. Então, é um alerta que nós temos dado. Nós, da escola, temos enfatizado muito essa necessidade de levar o conhecimento da lei para aquelas pessoas que militam na área, para os partidos, para as agremiações, para as pessoas envolvidas. Tanto assim, que, por exemplo, você referiu à eleição de 2014. Naquele pleito, nós fizemos um roadshow pelo interior do Estado, elegemos 10 núcleos, abrangemos 60 municípios, para levar a informação exatamente de um problema que nos é muito frequente, registro de candidatura e prestação de contas. Então, para evitar a punição, nós achamos importante levar, antes de mais nada, o conhecimento. Então, nós nos antecipamos ao problema e levamos ao conhecimento desse público-alvo aquela matéria que poderá resultar em prejuízo. Então, a nossa meta não é zerar porque isso seria impossível, mas levar a conscientização para o partido, a agremiação, o candidato, ter a consciência de como ele deve proceder numa situação dessa. Agora, o senhor fez referência aos 5% destinados para o fundo partidário que deve ser revertido para as candidatas. São 5% que tem que ir para a propaganda eleitoral. Para as candidatas, 5% de 5% a 15%. Aí é que está um problema que gera uma desproporção, uma disparidade de arma. Porque se ele tem direito a 30% e ele escreve da cota de gênero 30%, do fundo de participação, que é o dinheiro que vai ser gasto na campanha, é de 5% a 15%. E, via de regra, fica nos 5%. Então, como é que vai ter uma paridade de arma, uma igualdade de condição quando você tem 30% de mulheres e 5% que é um valor ínfimo? Então, quer dizer, os homens vão ficar com 85% a 95% do valor a ser gasto. E aí não é justo também. É como o Ivan estava dizendo. Quando a gente estava conversando sobre esse assunto, nós já sabíamos que o senhor viria. E o Ivan Nascimento, que é o diretor do programa, conversou assim comigo. Ah, mas teve mulher candidata. Foi a população que não escolheu. Mas só que é o seguinte, quando a mulher é candidata, mesmo que atenda a um número, limite, se ela não tem todo o acesso que tem o candidato homem, ela vai ser prejudicada. É isso que a gente está falando. Se a mulher que é candidata não tem o mesmo dinheiro, a mesma proporção de dinheiro, é isso que eu estou dizendo, né? Não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo acesso, não tem a mesma possibilidade que o homem tem. Os eleitores não vão conhecer os projetos, não vão conhecer os programas, na medida que conhecem os homens. Dentro da propaganda partidária, um percentual também deve ser destinada à propaganda da mulher para fazer parte da política. Muitos partidos não obedeceram também a esse regramento. Por conta disso, foram aplicadas punições. E, de consequência, alguns partidos ficaram sem tempo para esse primeiro semestre, porque não atenderam àquela cota que deveria ser reservada à propaganda, à divulgação da necessidade da participação da mulher dentro do quadro político. E, por conta disso, a punição chegou até, em alguns casos, a retirar todo o tempo que ele teria para esse primeiro semestre de 2017. Por quê? Eu vou perguntar isso do senhor. Claro que o Poder Judiciário é ele que dá o movimento à lei que é feita pelo Poder Legislativo, e é o Poder Judiciário que cobre e aplica as punições previstas. Só que o Poder Judiciário não pode trabalhar sozinho. Então, quando o Poder Judiciário toma uma medida como essa, que é dar essa punição ao partido, obriga o partido a ele também criar escolas, fazer cursos, fazer promoções, para poder angariar essas mulheres que representariam o povo? Olha, dentro das escolas judiciárias, nós estamos aí com um projeto que é o Eleitor do Futuro, para exatamente levar para dentro das escolas, e isso aí nós também pretendemos levar até as áreas indígenas. Um projeto que visa conscientizar, desde a primeira infância, a necessidade de ter um voto ético, um voto sério. Então, nós devemos estar começando, depois desse evento, então, na sequência, lá pelo mês de abril, começo de maio, nós já começamos a entabular tratativas para levar esse ensaio para as escolas, para ensinar às crianças que voto não é brincadeira. Então, uma criança que aprende a votar brincando, vai aprender que voto não é brincadeira. Então, a ideia é essa, levar para o Eleitor, desde a primeira infância, essa conscientização. Muito obrigada, doutor Henrique Veiga. Tá bom, a escola judiciária que agradece essa grande oportunidade, dessa divulgação, e esperar que isso sirva de um incentivo para que não só o público feminino, mas o grande público em geral, prestigie esse evento. O senhor pode reforçar o convite para o seminário ali na Câmara 3? Então, pronto, amanhã, até amanhã não, depois de amanhã, sexta-feira, dia 31, o nosso seminário vai ter local no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa, até início às 8 horas. As inscrições estão abertas, tanto no nosso site, como pelo telefone, como pelo comparecimento à nossa escola judiciária, que fica ali no bairro do Aleixo. E lembrando aí que o Ivan acabou de me dizer aqui no meu ouvido que os alunos de direito que precisam cumprir carga horária têm o certificado de 4 horas também. 4 horas com direito a certificado. Não, acho que é só direito. É só para cumprir a carga horária do curso de direito. Do curso de direito. Do curso de direito. Então, você pode comparecer. Então, são 4 horas do estágio que eles têm de fazer e ainda têm direito ao certificado. E ainda sai de lá educado politicamente, porque não é todo aluno de direito, infelizmente, que tem uma educação política. 11h43, muito obrigada, doutor. A gente vai agora ver uma matéria que vem de Parintins. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 11h43, ontem nós falamos aqui sobre a situação de pessoas que estavam cometendo um crime de tortura lá em Parintins, batendo com pauladas em menores. E essas pessoas foram identificadas. É destaque de polícia para daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, 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 não